Início de semestre e com ele chegam os calouros. E não dá pra falar de calouros sem lembrar de trote. Mas a gente também fica com medo do trote, né? O que eles vão fazer com a gente, se eles vão quebrar ovo na nossa cabeça ou fazer qualquer tipo de coisa. A Júlia ficou assustada, mas sem motivos. A recepção dos novos alunos de arquitetura e urbanismo ocorreu no último dia 6 e foi um trote ecológico. Os calouros plantaram mudas de P na Universidade Federal de Roraima em um projeto que partiu da coordenadora do curso. Dentro desse projeto paisagístico nós imaginamos o trote ecológico que os nossos alunos ficavam no sinal de trânsito, com tinta, sujos, pedindo dinheiro. Então a gente precisa trazer os alunos para o nosso campo. Todas as mudas ficarão identificadas com o nome e número de matrícula do aluno que plantou para que cada acadêmico cuide da sua árvore e tire uma foto ao final do curso junto ao IP. Além de arborizar o campus para Icarana, o trote pode servir como estímulo para que os alunos permaneçam no curso. Com certeza, né? E mesmo que eu não pretendo desistir do curso, até porque eu já fiz, estou no sétimo curso, então eu já demorei bastante até eu decidir que realmente é o que eu quero fazer. A Júlia, que não queria se sujar no trote, não teve muita sorte, mas ainda assim ficou bastante satisfeita. Estamos sujos, porém a ideia é boa, sabe? É por uma boa causa.